Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está aqui agora cotado na casa dos 20.900 dólares. Ontem a gente teve um rompimento com um pivô de alta e confirmação, eu avisei ali no grupo Telegram sobre isso. Então deixa eu dar uma olhada agora aqui o que a gente pode esperar. O Bitcoin está fazendo uma formação um pouquinho bearish, eu vou comentar para vocês aí qual é a minha estratégia aqui nesse momento. Então vamos lá galera, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Também participe aí do grupo Telegram, link aqui abaixo. Inclusive ontem eu avisei para vocês sobre esse trade que foi muito bom, a gente conseguiu fazer a abertura do trade na região dos 20.200 dólares. O Bitcoin pumpou até a região dos 20.900 e eu acabei de fechar esse long aqui. Vou comentar para vocês aqui por que eu fiz isso. Então vamos dar uma analisada do que aconteceu aqui ontem, só para fazer um recapitular pessoal, por que a gente entrou nesse trade ontem. Vou puxar aqui o gráfico de, pode ser o de uma hora aqui para mostrar para vocês. Vai estar um pouquinho confuso aqui, peço desculpas galera. Então a gente teve um rompimento dessa LTB aqui, importante essa LTB verde, com esse pivô de alta acontecendo aqui pessoal. Uma confirmação inclusive, a gente rompeu para cima. Teve suporte nessa LTB aqui e eu comentei para vocês que o sentimento estava confirmando esse movimento aqui. Então a gente olhando no TRDRR, a gente viu o Open Entry subindo aqui fortemente com o Long Short Ratio caindo. Então deixa eu ver exatamente onde foi aqui, eu acredito que foi, deixa eu até achar aqui exatamente onde foi esse rompimento. Foi aqui pessoal, então a gente viu o Long Short Ratio caindo com o Open Entry subindo, incrível. Então foi uma excelente oportunidade aí, esses rompimentos é que eu gosto mais de operar aí, tá bom? Então sempre que tiver um rompimento desse tipo aqui, eu vou avisar vocês aí no grupo Telegram, medida do possível, tá galera? Então, incrível, agora o Bitcoin está no Long Short Ratio aqui ainda em queda, tá? Com o Open Entry subindo, tá galera? Isso aqui está interessante, por isso que o preço está segurando bem aí nesse momento, tá? A gente está vendo aqui agora o DXY aqui agora tendo uma correção também nesse momento, fazendo uma divergência aqui no gráfico de 4 horas, inclusive no RSI, tá? Então aqui topos ascendentes no preço aqui e no RSI aqui fazendo topos descendentes, isso aqui é interessante. Eu gosto bastante dessas divergências, como vocês sabem aqui, acompanho o canal, tá galera? Vamos voltar aqui então para o Bitcoin. Agora é o seguinte galera, a gente subiu aqui até a região, bateu aqui na região dos 21 mil e... Deixa eu ver aqui onde foi esse topo. Na região aqui dos 21 mil e 60 dólares, tá galera? Eu acabei fechando esse meu trade por alguns motivos, tá pessoal? A gente está vendo aqui agora o volume caindo aqui nesse momento, a gente está vendo um decréscimo aqui do volume. Também a gente está vendo essa formação desse padrão aqui que é um Rising Wedge, tá? Isso aqui é um padrão bearish, é um padrão um pouquinho complicado e não só nesse tempo gráfico. No gráfico de 15 minutos também vou mostrar para vocês que está formando o mesmo padrão aqui. Então é um padrão bearish, se a gente romper para baixo aqui a gente poderia voltar a testar essas regiões aqui abaixo dos 19 mil e 400, que é o início desse movimento. Mas para mim aqui se o Bitcoin romper, pelo menos aqui eu faria um trade, provavelmente fazer um trade aqui para ele retestar essas regiões aqui dos 19 mil, 20 mil dólares, tá galera? Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui em tempos gráficos menores. Esse padrão bem conhecido, inclusive tem alguns materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses posts aqui, tá? Desses sites que eu sempre pesquiso aqui alguma referência para mostrar para vocês. Então tem aqui o padrão Rising Wedge aqui, o padrão com o volume decaindo, tá? Então exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento, é um padrão bearish, tá? Inclusive aqui a gente tem uma correção, o padrão se forma e a gente acaba continuando com essa queda aí, tá galera? Então tem vários artigos aqui falando sobre isso, qual que é o alvo aqui, volume. Vou deixar para vocês darem uma olhadinha aí nessas informações aqui, como funciona, como operar inclusive aqui, tá? Idealmente aqui para a gente operar isso aqui, no rompimento dessa LTB aqui de baixo, na LTA, desculpa, aqui de baixo, a gente com uma confirmação a gente pode entrar aqui num trade, num short, tá galera? Então é isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Também o motivo de fechar a operação, não foi só isso aqui, a gente tem os pools de liquidação da BitMEX e olha só galera, a gente foi exatamente pegar aqui essa região dos pools de liquidação da BitMEX aqui, tá? E está me parecendo aqui, vou até olhar o gráfico melhor, a gente está formando um padrão de reversão aqui nesse momento, tá? Então a gente pegou os pools de liquidação da BitMEX e vai exatamente aqui liquidar essa galera aqui que está shortando, tá? A gente pode ver aqui também em TRDR várias, muita liquidação aí de short acontecendo, o preço está segurando aí ainda porque o pessoal continua shortando, né? Botando mais liquidez acima, né? Ontem eu comentei que além desses alvos aqui, né? No Telegram eu falei sobre, além desses alvos aqui de pools de liquidação, a gente também tem esse alvo aqui desse pivô, tá galera? Então esse pivô aqui, bem interessante que aconteceu, eu gosto de medir os alvos assim, ó, pegando do fundo aqui, né? Nesse rompimento a gente tem o primeiro alvo aqui, Fibonacci de projeção, leva aqui para casa dos 21.200 dólares, tá? Então a gente poderia até ainda fazer essa correção aqui, testar regiões mais abaixo, fazer mais uma pernada aqui, região dos 21.200 pelo menos aí, tá? É um alvo interessante, só que eu acabei fechando esse trade devido aos pools de liquidação e também em tempos menores aqui a gente está vendo divergência no RSI, tá? A gente está fazendo aqui a topos, topos aqui, né? Mais altos aqui, enquanto a gente está fazendo o RSI aqui embaixo, ó, a gente está fazendo aqui topos descendentes no RSI, tá pessoal? Então para mim, pegou o pool de liquidação, fazendo divergência no RSI, já começa a perder força aqui em movimento com o volume decaindo, então já me deixa menos interessado em ficar aqui posicionado, mesmo com o long short ratio aí elevado, tá? Vamos puxar o gráfico de 15 minutos aqui agora, tá pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nisso e mais para o final do vídeo, fica até o final aí, tá? Não esquece de deixar aquele like para apoiar, é muito importante, também se inscreva aí no canal, tá? Se você não está inscrito. Eu vou fazer também um comparativo do que aconteceu lá em mais ou menos meados de maio, né? Maio, julho de 2021, pessoal. Parece que o Bitcoin pode estar formando aqui algo muito parecido com o que aconteceu naquele momento aí, tá? Um ano atrás, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu exatamente um ano atrás. Então aqui agora, nos 15 minutos, a gente também tem a formação de um Rising Wedge aqui também, tá? É um padrão que mesmo aqui assim, olha, ele também é um padrão bearish, então tem que tomar cuidado, tá? Nisso aqui. Deixa eu até ver se está formando aqui algum outro padrão de reversão, acho que não. Tem esse Rising Wedge aqui também, então fiquem de olhos, tá? Se a gente perder, perder aqui, fazer um pivô de baixa nessa região aqui dos 20.700 e confirmar aqui essa, né? Fazer a confirmação, a gente não conseguir voltar a subir aqui, a gente pode também entrar no short aqui para poder retestar essas regiões dos 20.400 dólares, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem um suporte legal, ó, tá? Tem que receber um suporte interessante de voltar a testar, tá bom? Até se a gente puxar aqui o gráfico de uma hora, seria aqui a região, ó, seria essa região próxima aqui desse fundo aqui, desse Rising Wedge aqui, ó, maior, tá, galera? Então, basicamente eu estou de olho aqui agora, tá? Eu acho que a gente pode vir testar essas regiões aqui e fazer mais um pump para a região dos 21.200 aí, tá? Acho que é possível acontecer isso sim. São trades bem curtos, tá, pessoal? Não são trades que eu gosto até tanto de fazer aí, são mais, assim, diria, até um scalp aí mesmo, tá? Mas eu vou atualizando vocês no Telegram à medida que eu for enxergando as coisas aqui, tá bom? Então, vamos olhar aqui também o Bitcoin mais em termos de tempos gráficos maiores aqui no diário, galera, vou começar para vocês, a gente poderia estar formando aqui um Wzinho também, tá? Só que assim, galera, para esse W confirmar aqui, a gente, primeiro a gente está vindo aqui também numa tendência de alta aqui, tá? Não está muito bonito, mas se a gente conseguir ficar acima da região dos 21.500 aqui, tá? Pegar força, embalo, eu acho que o Bitcoin tem chances grandes de começar a dar um respiro, tá? Mas, honestamente, galera, falando para vocês, honestamente, lá pelo dia, como no dia 27, né? Dia 27 de julho, a gente vai ter o pronunciamento lá do Fonk, lá do Fed, né? E provavelmente os caras vão aumentar a taxa de juros, enfim, vai ter toda aquela apreensão do mercado. Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin agora fazer qualquer tipo de reversão aí, tá? Não estou esperando grandes coisas, então, a gente testar aqui agora esse canal aqui, na minha opinião, eu estou testando esse canalzinho aqui de baixa, para mim aqui já seriam excelentes oportunidades de trade, tá, galera? A região aqui dos 22.000, enfim, já é excelente oportunidade de short, desculpa, tá? Na minha opinião, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin aí reverter antes desse cenário aí, né? Que a gente está vendo antes desse pronunciamento do Fed, tá? Então, inclusive, no dia 27 de julho aí, quando tiver o pronunciamento, tome cuidado, eu vou provavelmente voltar ao vivo aqui no YouTube, mas vamos combinar de não operar aí, tá, galera? Não é um dia bom de operar, eu acho que é bom de esperar. E umas coisas que eu aprendi em trade aí, que eu aconselho você levar aí para você também, é não querer, eu não sou um cara que tem todo dia, vou buscar a operação, tá? Tem dias que eu não vou, não tenho oportunidade, não vou operar, não vou mexer, porque às vezes a gente acaba ficando um pouco ansioso, quer operar e tal, e acaba tomando um loss, tá, pessoal? Então, é bom esperar aí movimentos interessantes aí, tá, um pouco mais de... Sempre que eu encontrar oportunidade, eu vou avisar vocês pelo Telegram, então, vai aqui no canal de alertas e participe aí, tá? Então, para mim, aqui agora, essa região aqui, o Bitcoin está chegando no final desse canal aqui, tá? Eu acho que aqui vai ser uma região interessante de a gente acompanhar. Por enquanto, aqui, não estou interessado em shortar, tá, galera? Mas a gente tem também gaps da CME, deixa eu até puxar o gráfico da CME, que eu não puxei o gráfico aqui, vou abrindo uma nova aba para mostrar para vocês. Pode ser aqui, até nesse próprio gráfico aqui, né, para ficar mais rápido. Então, a gente tem aqui o CME, pessoal, a gente tem uns gapsinhos aqui formados, tá? Ó, tem um gap da CME aqui, deixa eu puxar o gráfico 4 horas. Nessa região aqui tem um gap, ó, a gente está exatamente aqui tentando fechar esse gap da CME. Ó, aqui, peraí. Ó, exatamente tentando fechar esse gap da CME, que vai até a região aqui dos 21.600, tá? Então, a gente poderia, sim, Bitcoin fazer esse pump até a região dos 21.600. Aqui já poderia ser aí, dependendo do fechamento desse gap, a gente entrar em short, tá, galera? Então, é algo que eu estou interessado aí, estou de olho, né? O mercado, aos pouquinhos, vai ficando mais bullish aí também, né? Mas essa região, a partir dos 21.600, pode ser interessante aí para avaliar de entrar em short. Eu não acredito que o Bitcoin vai formar nenhum tipo de reversão aqui agora, tá? É a minha opinião pessoal, tá, galera? Não é, quer dizer, que eu não consigo adivinhar futuro, mas para mim a região aqui dos 21.600 até aqui vai ser complicado. Inclusive, a gente tem aqui uma LTB nessa região também, tá? Então, enfim, tem várias probleminhas aqui nessa região para o Bitcoin, tá? Na minha opinião aqui. Então, o preço subindo aqui, pessoal, a gente pode começar a avaliar de entrar aqui em posições aí vendidas, tá? É o que eu estou de olho. Então, é isso. Também aqui a gente pode ver os puxos de liquidação aqui da Binance. Aí, eu acabei não puxando o gráfico aqui, mas da Binance a gente também tem aqui puxos de liquidação abaixo formando. Não estou com o gráfico aqui agora para mostrar para vocês, mas eu vou deixar também na live aqui do canal, tá, pessoal? Então, eu tenho treinamento sobre essa ferramenta aqui do Highblock aqui no meu site, tá? Então, dá uma olhinha na live aqui do canal que eu vou colocar, deixar rodando, a live perpétua. Eu acabei desligando ela aí, tive um problema técnico, mas eu vou recolocar ela e você pode acompanhar e entender como funciona esse puxos de liquidação aqui. Me ajuda muito nos meus trades aqui, tá, pessoal? Para poder ver aonde o preço vai ser atraído aqui, tá? Para o Bitcoin. Então, para mim aqui também, tem essa região aqui perigosa, a região aqui de R$17.900 até R$17.300, pessoal. Essa aqui é uma região interessante que eu acredito que o preço pode sim vir aqui buscar essa região aqui. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em julho de 2021, tá? Que a gente poderia voltar a repetir aqui agora nesse momento, tá? Então, puxando o gráfico aqui do Bitcoin, tá? Mais do índex aqui de longo prazo, aqui a gente dá uma olhada, ó. Lá em julho de 2021, pessoal, a gente formou uma bandeira de baixa aqui também, né? Essa região, olha só, tá? Aqui está todo mundo falando que o Bitcoin morreu, tá? Aqui foi outra morte, eu me lembro aqui. Agora acabou, o Bitcoin morreu, vai despencar, vai para zero. Todo mundo está falando a mesma coisa, tá? Obviamente que é outra situação, enfim, né? Mas estávamos fazendo aqui a bandeirinha de baixa aqui, ó, tá? Bem perigosa, a gente estava com vários... Estava bem bearish aqui o mercado, né? E a gente estava fazendo essa bandeira de baixa, bem parecido com o movimento que a gente está fazendo aqui agora, tá? E olha só, a gente foi retestar essas regiões, inclusive essa aqui é a região de 3.2 também, ó. Vou puxar aqui, ó. Ah, esse é o outro ponto que eu esqueci de comentar para vocês também, que são vários pontos, tá, pessoal? A gente está... Eu vou mostrar para vocês também aqui agora no intraday também sobre isso. Você pode voltar aí no vídeo também, tá? É importante você ir anotando no seu gráfico também o que eu estou colocando aqui, acho que é legal. E se você tem uma outra opinião, comente aqui abaixo também, me ajuda bastante a opinião de vocês. No grupo do Telegram, o pessoal posta as ideias ali também, tá? Eu gosto muito de ver as ideias de vocês de trading ali, análise. Então, posta aqui no comentário o que você está achando. E também no grupo do Telegram, se você quiser ver a opinião de outras pessoas ali também, tá? Tem mais de 9 mil pessoas lá no grupo do Telegram. Então, aqui a gente tem a região de... Essa bandeira, né? O Bitcoin foi buscar a região de 3.2. E depois aqui, olha só, pessoal, aconteceu. A gente rompeu para baixo essa bandeira. E foi buscar esses fundos aqui, né? Muito provavelmente aqui tinha gente que estava estopando aqui, ó. Estopando com ponto de liquidação. Então, essa região que o pessoal foi buscar, né? Ele foi aqui, confirmou esse... Fez a confirmação do rompimento, fez uma confusão aqui, ó. E depois, ele fez essa continuação aqui e voltou a subir, tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia fazer algo parecido nessa região. Porque a gente está vendo já o... O Bitcoin segurou muito bem aí aqui agora, né? Esse pequeno estava caindo, pessoal. Já tem uma força compradora entrando nessa região aqui, tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia fazer algo muito parecido aqui. Essa bandeira de baixa, tá? Formando. A gente poderia, então, aqui agora, acabar buscando regiões mais abaixo que 17 mil, tá? Nessas regiões aqui, eu vou estar interessado, no caso, de inverter a mão. Provavelmente, eu vou entrar em short mais adiante que agora entrar em short nessas regiões aqui dos 22 mil, enfim. E buscar, talvez, aqui fazer esse trade até essas regiões 17 mil e 300, tá? Que poderia vir aí buscar nessa final de julho aí. Pode ser interessante o Bitcoin buscar essa região aqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, se o Bitcoin vir buscar aqui essa região 17 mil e 300, nesses fundos aqui, nesses pools de liquidação, a gente pode, sim, finalizar o nosso short aqui e começar a entrar em long e botando um stop loss aqui mais ou menos de 3%, 4%, entendeu? Na região 16 aqui. Inclusive, aqui, o Bitcoin pegou nessa região lá de julho aqui, ó. A gente dá uma olhada. Ele rompeu, ele perdeu esses fundos aqui e teve aqui, ele caiu por cerca de, praticamente, aqui, ó. Cerca de 4%, não, 3%, aqui, 3,5%, tá? Então, a gente pode botar uma margem aí, botar a ordem de compra, sim, tá? E ver se o preço consegue dar uma corrigida aqui e voltar, tá? Então, isso aqui a gente fez uma acumulação para o Bitcoin. E aqui poderia a gente começar a formar uma acumulaçãozinha também, tá? A gente está vendo a pressão vendedora, a compradora entrando aqui, tá? Não estão querendo segurar o preço aqui agora, tá? Então, isso é interessante. Obviamente, a gente tinha os pools de liquidação também, né? Isso atrai o preço do Bitcoin aqui para essas regiões, obviamente, né? Isso aqui, eu comentei para vocês aí no treinamento sobre isso, tá? E olha só, outro ponto interessante também, né? Por que eu fechei esse long e comentar para vocês? Essa região que o Bitcoin está aqui, ó, se a gente fizer aqui um Fibonacci, ó, deixa eu ver se eu acho aqui nessa ferramenta do Highblock aqui. Ó, Fibonacci, pessoal, a gente está aqui na região de 618 também, tá? Então, dessa pernada toda aqui, a gente corrigiu para a região de 618. Então, a partir daqui, eu já fechei meu long, tá? Acho que já também tem muita confluência aqui, né? Então, para poder fechar esse long nessa região, tá? Então, pessoal, estou esperando aqui agora, estou aguardando uma correção do Bitcoin. Devido ao long-short ratio aí que está, né? O Open Interest continua subindo, o long-short ratio ainda continua caindo aqui, tá? Eu vou estar interessado, pelo menos no curto prazo aqui agora, em operação de compra, tá? Então, para mim e para o Bitcoin aqui agora, voltando no intradiário, fica aquela que eu falei para vocês, tá? Para mim é uma região interessante essa faixa aqui, próxima dos 20, 1.500 dólares também. Se o preço voltar aqui, eu posso sim voltar a fazer operações de compra, né? Ainda mais se a gente tiver liquidação aqui de longs, enfim, tá? Eu acho que pode ser interessante. E a gente buscar essas regiões aí dos 21.200 até a região dos 21.600 aí, tá? E eu vou atualizando vocês à medida que as coisas foram acontecendo aqui no mercado, tá, galera? E para fechar o vídeo aqui, falando sobre a SP500, né? A SP500 e a Nasdaq, rapidamente. Só lembrando para vocês também, pessoal, quem quiser aproveitar promoções e corretoras aqui, tá? Tem a Prime SBT, está dando 7 mil dólares de bônus, tá bom? O link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, tá, galera? Basta você criar essa conta, André Fauci aqui. Depósitos aí, vocês ganham sempre 7% de bônus de depósito, tá bom? Então, muito bacana. Melhor bônus aqui do criptomercado. Você pode, inclusive, aí operar Forex, a SP500, tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? Muito bacana mesmo a Prime SBT, tá? Também tem a Bybit que você pode fazer Pix, tá? Uma alternativa para Binance aí que está complicada a situação do Pix lá. Então, em relação a SP500, galera, só para comentar para vocês aqui para fechar o vídeo, a gente está aqui agora testando essa LTA aqui, tá? A gente rompeu para baixo testando aqui nesse momento, né? Parece que vai dar uma respiradinha aqui por enquanto, tá? A SP500. Se ela romper essa região aqui dos 40 mil, a gente pode dar um respiro forte para o mercado, tá, galera? Mas eu não estou botando muita fé aí, não, conforme eu falei para vocês, porque daqui uma semana, mais ou menos, daqui cerca de 13 dias, mais ou menos, aí a gente vai ter o pronunciamento do Fed aí, tá, galera? Então, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. O mercado vai ter que aguardar um pouco aí o que eles vão falar, tá? Então, vai ser um momento difícil aí, tá? E também o Bitcoin, lembrando que a gente tem a... Os mineradores continuam vendendo aí, tá, galera? É um outro ponto complicado, conforme eu mostrei para vocês em outros vídeos, a gente tem também os mineradores, a impressão vendedora dos mineradores ocorrendo aqui na Hash Ribbons, tá? Eu falei para vocês sobre outros vídeos. A gente continua nessa capitulação dos mineradores. Eu acho que aqui vai ser um momento interessante, hein, pessoal? Isso aqui vai ser um sinal bacana. Quando esse sinal de compra pitar que o Bitcoin estiver nas regiões embaixo ali, tá? Foi exatamente, inclusive, o que aconteceu aqui, ó. Se a gente voltar nessa região, aqui nesse... Olha só que engraçado, galera. Acho que aqui nessa região também a gente teve capitulação, se não me engano. Vamos puxar aqui a Hash Ribbons. Esse aqui é um ponto que eu até lembrei aqui agora, tá? Olha aqui, pessoal. Olha só aqui, ó. Hash Ribbons aqui. Mineradores nessa região aqui em julho de 2021, tá? A gente também teve essa capitulação, tá? Que ela iniciou aqui, ó. Ela iniciou nessa região. Ela tinha iniciado aqui, ó. E daí foi caindo, caindo preço. Pressão forte vendedora. Depois a gente teve aqui essa... A gente começou a voltar aqui com uma tendência de alta aqui para Hash Rate, ó. Depois veio o sinal de compra aqui do... Sinal de compra do Hash Ribbons, tá? Eu acho que é algo muito similar, tá? Para acontecer aqui para o Bitcoin nessa região também, tá bom? Então vou atualizando vocês à medida do possível aí. Deixa aquele like para apoiar, pessoal. Muito importante. Qualquer novidade, aviso vocês. E a gente se vê aí muito em breve para mais análise, tá bom? Um abraço. Valeu.